Teobaldo já sabe, para passear de carro tem que ir no banco de trás, preso no cinto, com a ajuda de um acessório. E isso não é luxo, é necessidade. O transporte de animais de forma adequada está previsto no Código de Trânsito Brasileiro. Pouca gente sabe, mas transportar animais soltos no veículo, além de perigoso, também é considerado infração de trânsito. Isso mesmo, a multa vai depender de como o animal está dentro do veículo e pode até ser grave. Quando o animal está, por exemplo, sob o córno do condutor, isso é uma infração média, são quatro pontos na habilitação que o cidadão está sujeito e uma multa de R$ 130,16. Quando o animal está com a cabeça para fora do veículo, isso é uma infração grave, cinco pontos na habilitação, R$ 195,23. E também aqueles que têm o hábito de deixar o animal solto, por exemplo, no banco de trás, isso caracteriza uma infração leve, três pontos na habilitação e R$ 88,38 o valor da multa. A lei não determina o tipo de equipamento a ser usado. A adequação fica a critério do dono. Nos pet shops, é possível encontrar orientação. Para cada tipo de animal e para cada tipo de transporte, há um equipamento adequado. Normalmente vai pela pessoa o que ela acha que vai ficar mais confortável dentro do carro. Dependendo de uma situação de uma viagem em que são várias pessoas no carro, às vezes uma caixa de transporte não cabe naquele momento, então a pessoa opta por um cinto de segurança. Mas dependendo do porte do animal, é indicado que ele vá dentro da caixa de transporte separado, principalmente animais de grande porte. O barco é da raça borzói e pesa 36 quilos. Um cachorro enorme. Por isso, uma tela também pode ser usada para evitar que eles coloquem a cabeça para frente e atrapalhem o condutor. Já os menores podem ser transportados em caixas ou em cadeirinhas. Tudo depende do peso, do tamanho e do comportamento do bichinho. A cadeirinha também sempre no banco de trás. Uma alça vai no encosto do pescoço traseiro. A outra no encosto da frente. Sempre bem firme. E o animal vai no cinto de segurança que já vem na cadeirinha. Os acessórios são importantes porque o risco do transporte irregular pode ser alto, até mesmo em manobras bruscas, como uma freada ou uma curva. Vanessa, dona dos cães que fizeram a demonstração para a nossa equipe, sempre procura deixar os pets seguros. E é super importante o uso de equipamento adequado, não só por uma colisão, mas é pelo próprio bem-estar dele. Nesse caso, o banco é um cão grande, então qualquer curva que eu faça, eventualmente se ele se bater, além de sentir dor, pode se machucar. Considerando também que, dependendo do perfil, esse cão vai querer ficar perto do dono. E ele não vai entender que se ele pular para o banco da frente, ele pode causar um acidente. Música 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 Música